Oi gente, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, meu nome é Maiko e esse é mais um vídeo no nosso canal. O vídeo de hoje é um pouquinho diferente, ele é um pouquinho estranho e é bem gostoso também. Porque hoje, como vocês estão vendo aí no título, é experimentando o doce do Japão. E claro que eu não ia engordar sozinho, né? Então eu convidei algumas pessoas para participar desse vídeo e elas vão aparecer agora. Então olha só eles aqui, tá vendo a Dani, a Márcia e a minha mãe, né mãe? Oi as meninas, menina. Hoje eles vão engordar comigo, gente, porque eu não quero engordar sozinho, né mãe? Até porque agora a gente tá acadêmico, né gente? Tem que desviar os doces. Como eu faço caridade para os pobres, né? Eu sempre estou zoando. Então antes de mais nada, eu quero agradecer uma pessoa, né? Que ela mora no Japão, o nome dela é Zayumi. Ela me enviou uns docinhos do Japão nesse saquinho aqui, ó. Bem bonitinho, tá vendo? Mandou uns para a Dani também, não foi Dani? Eu já comi tudo. Eu fiquei guardando essa semana toda aí esses doces, morrendo de vontade de comer, né? Mas eu me segurei porque eu queria gravar um vídeo bem bacaninha. Então olha só o pacotinho que vem bastante doces, né? E olha só o bilhetinho que ela mandou para mim, gente. Bem bacaninha, tá vendo? Ela escreveu assim para mim, Maiko, tem uns docinhos bem típicos do Japão. Então ela escreveu assim para mim, gente. Maiko, tem uns docinhos aí bem típicos do Japão. Tomara que goste. Um grande abraço, Zayumi. Então, Zayumi, muito obrigado, que Deus abençoe essa vida. Eu gostei muito de receber, né? E daqui a pouco você vai saber se eu gostei também dos doces. Eu espero que goste, né? É um pouquinho... Tem um certo preconceito, né? A gente vê, as pessoas falam aqui os doces do Japão, da China, esses lugares, né, Dani? Não é tão bom, mas a gente vai ser bem sincero, gente. Se for gostoso, nós vamos falar. E se não for, também a gente vai falar, né? Porque não dá para ficar mentindo. Então é isso, olha só. Esse foi o presentinho dela, tá, gente? Mas antes eu quero falar para vocês. Eu postei no history do Instagram semana passada, se não me engano. Eu fui lá naquela loja Daiso. Essa loja aqui, ó. Daiso, o nome dela. E aí eu comprei algumas coisas do Japão também, né? Vamos começar aqui experimentando, né? Os doces que a Zayumi mandou. Vocês preferem primeiro doce ou salgada? Prefiro salgado. Doce ou salgado, vamos lá. Salgado, salgado. Salgado é melhor. Então vamos começar pelos salgados, né, gente? Se for salgado. Se for salgado, é verdade. Eu nem sei. Eu nem sei mesmo. Eu acho que isso aqui é um salgadinho, porque tá parecendo um salgadinho. Olha só. O nome dele, como é que é, mãe? Leite. Eu não sei. Então, nós vamos começar experimentando esse aqui, né? Que é salgadinho de Japão. Eu tô zoando. Vamos ver se é bom, né, gente? Ainda não sabe falar, dá pra comer isso. Tem cheiro bom? O cheirinho... O cheirinho é um pouco diferente. Mas... O cheiro do quê? Não sei. Parece um cheiro de salsa, de cebola. Até salgadinho. Você vem esperando a gente. Tem que todo mundo comer junto. É verdade. Esqueci. Não, então volta. Vai, Fih. Martina, vamos ver se foi aqui. Não. Vamos ver se é muito bom o carro. Fica quietinho, vamos ver se é. Limpa aqui e fala. Não, não. Não, não. Gente, eu vou pegar um aqui. Olha só como é que ele é, tá vendo? É amarelinho e tem umas manchinhas pretas. É. Parece um coro. Vai. Não dá pra tanto. Parece um torcinho. Não sei lá. O que parece? Tem cheiro de quê? Você acha que tem cheiro de quê? Mas parece um cheirinho de tempero industrial. É, de calo de galinha, né? Esse que é bom. Então vamos experimentar todo mundo? Claro. Parece que tem limão, né? É, é salgadinho, né? É salgadinho. É salgadinho, parece que tem um gosto de limão, não sei. Vinagrete. Primeiro parece salgado e depois fica meio dó. Parece uma mistura de coisa doce com salgadas. Eu não gostei. Assim, eu gostei, sabe? Eu gostei também. Eu gostei. Já me perdi. Gostei mesmo, tá? É gostosinho, gente. É diferente, é porque a gente tá acostumado com salgadinho daqui do Brasil, né? Então é totalmente diferente. Tá bem misturado doce com salgado, né? Então esse foi o primeiro que a gente experimentou, né? O salgado. Agora nós vamos pra um outro, que também é um salgadinho. Tá o nome taru aqui. Mohacaxi. É alguma coisa assim, gente. Olha só. O próximo é esse aqui, ó. É um salgadinho também, tá vendo? Mohacaxi, se comer, morre aqui. O nome é Mohacaxi, alguma coisa assim. Se comer, morre aqui. O máximo falou. Vamos ver se é bom mesmo esse negócio. Você vê já morreu de gosto. Tá, né? Morra daqui. Eu acho que você é bom. Morre aqui. Ah, eu tô gostando disso. Vai na mão mesmo. Hum, esse aqui é diferente. Gente, olha só, tá vendo? Esse aqui já é grandão. Olha só. Parece um salgadinho gostoso, né? Parece que é um salgadinho bom. Tem que esperar, né? Meio que sem cheiro, assim, né? Não tem cheiro. É. Salgadinho daqui do Brasil sempre tem cheiro bom, né? Não é daqui que tem cheiro de nada. É bom, né? Vamos lá? Vamos lá. Hum, salgadinho. Bem crocante, gostei. Esse eu gostei. Hum, comeria muito. Ele é gostosinho. Hum, que delícia mais. Ele tem um gosto que não tem aqui no Brasil, né? Tipo assim, ele é um gosto de salgadinho diferente, gostoso. Tipo assim, eu nunca comi um salgadinho aqui no Brasil com esse gosto. Eu queria ter muito delícia. Nossa, eu gostei. Muito bom. Tá, nem quer mais não? É. Come, filha, que é de graça. Aproveita. Eu já gosto enorme disso aí. Eu amei demais. Tá comendo tudo, né? Só tá de dieta. E é Larissa. Enquanto o pessoal tá ali devorando o último, vamos ao próximo, que eu não sei se aqui é doce ou salgado, mas parece coisa salgada, não sei. Então vamos logo aqui abrir, né? Olha só. Parece um monte de índio, alguma coisa assim, não sei. Então vamos lá. Pintada de chocolate. É salgada. É salgada? Aham. Olha só como é que é. Tá vindo bem pequenininho esse. Eu acho que é salgado, tá? Tem que cheirar. Lógico que tem que cheirar. Eu nunca comi na hora do Japão. Tem que cheirar pra ver se tem um cheiro de sushi, sei lá. Não gosto de sushi. Não tem alguma coisa de minhoca, parece o que é isso? Meu Deus, ela pegou três. Vai que é bom. Quer pegar tudo, tu fala, filha. Gente, a gente convida a pessoa pra degustar e ela vem comer tudo. É que tá com cheiro, tá com torrezo. Parece que é bom. Tá parecido torrezo mesmo. Só um mesmo. Só um mesmo. Eu acho que não pegou um só porque quis. Eu tô fazendo fino. Vai que eu não gosto, né? Então vamos experimentar, né, gente? Todas. Vamos. Vamos. Vamos já. Torrado mesmo. Ele é torrado, parece torrezo mesmo. Gostei. Ótimo. Ele parece um salgadinho que queimou, né? Assim. Que queimou? É, tipo, que deixou queimar. Que deixou rapaz demais. Que queimou só com o venil disso. Tá gostoso. Tem um gostinho de molho de tomate no final. Esse aí eu gostei mais ou menos. Eu gostei. Esse é bom, né? O que você achou? Eu achei bom. Mais ou menos. Comeria um bavote inteiro. Ah, sim. É, eu prefiro o osso também. Esse daqui tem um gostinho de coisa queimada, assim. Eu não gostei muito, não. Eu tô sentindo um pouco de picância nele também. Você sentiu? Tem. Uma picância nele. É bom. De picância nenhuma. A massa é inventando moda. O que eu comi de ter, Taipo. Tu não tomei o picante, mas eu comi. Eu tava com uma coisa mais escura. Eu vou te picar uma na cara. Eu tô te empapando. Eu tô te empapando. Eu tô te empapando. Sai do meu vídeo agora, né, Tessão. Então, gente, o próximo experimento agora vai ser esse aqui, ó. Que parece um doce de abóbora, alguma coisa assim. Tá vendo? Eu acho que esse aqui é doce. Não é possível. Então, Big Kachu. Big Kachu. É um Pikachu. Não tô zoando. Vamos abrir aqui, né, pra ver se é bom. Não. Parece bacon. Ah, acho que salgado esse negócio também. Olha só como é que é, gente. Faz um pastel. Né? Não conhece a macinha de pastel? Sim, mesmo. Vamos repartir o pão aqui, né? Repartir o pão, não. Então, olha só. Ele é bem durinho assim, tá vendo? Pega e passa. Tá, eu dividi o pão na gente. A vó as mão, né, filha? Porque, se não, o último morre. Só vem um patadinho, né? É. Então, vocês vão morrer, então, né? A última morre, que essas mãos sujas. Tem um cheiro. Calma aí, não tô me... A gente tá comendo. Tem cheiro. Eu morri, eu acho que tô comendo. Tá com o pão, mãe. Gente, a mãe não comeu pra gravar o vídeo. Ela tá comendo negócio. Dá uma pra cima amanhã? Não. Amanhã vai ser uma pra cima. Amanhã vai tirar. Amanhã, gente, vai prestar. Mas tu vai almoçar, te gravar vídeo e experimentar coisa. Então, vamos experimentar agora, né? Dividir em dois pedacinhos, né? Porque isso não for bom, né, gente? Vamos. Parece um filé de frango que ficou passado. Fora da geladeira e estragou, né? E depois colocou, ó. Não gosto também não. Será que a gente comeu mesmo? Gosto que é, né, filha? E aí vai. Não gostei não. Gente, eu não gostei não. Vai com ela no banheiro. Parece que é um filé de peixe, não sei. A milanesa que não ficou bom, sabe? Que estragou. Não gostei. Eu cuspi o mesmo. Ninguém gostou, gente. Desculpa. O que é isso? Será? É muito estranho. Gente, é muito ruim. Não gostei. Tem gosto de quê? Tem gosto de coisa estranha, assim, estragar. Não gostei. É estranho. Não tem gosto de nada. É um gosto estranho. Não deu pra culinar. Não foi mesmo. Todo mundo cuspiu, gente. Agora nós vamos experimentar um negócio aqui. Aqui parece uma paçoquinha. Tá vendo? Olha só. Esse aqui só tem um, então só eu como. Tu acha? Eu ia, né? Nós íamos pra quê, filho? Esse aqui parece um... Parece um... Não, parece aquele... Como é o nome daquele biscoitinho? Vês? Não, aquele lá que é croquante. Tá com o duplo? Não, menina. Aqueles assim, ó. De shimango, né, shimango? Esse aqui parece um biscoito de polvilho. Tá vendo, gente? Inclusive, já quebrei ele aqui, né? Olha só. Então, eu vou ter que morder mesmo. Vou ter que morder direto. Tem que compreender. É, biscoito de polvilho queimado, né? Porque é preto. Não. E não se morder. É melhor deixar o saco na beira da gente, porque se a gente não gostar, né, filha? A gente pode engolhar, né? Ah, entendi. Porém, tem que pegar. Não, pode não fazer ainda. Não, mas não. E agora? Ficou muito frio de água. Não, mas não parece. Porque o meu foi o pequeno. A Berenca ia comer tudo, meu Deus. Gostei não. Ó, no começo é estranho, depois fica bom. Eu gostei. Gostei. Olha, sabe o que parece isso aqui? Eu gostei. Açúcar mascado por fora. Mas é. Eu gostei, gente. Tem um gostinho de açúcar mascado de verdade. E parece biscoito de polvilho. É gostosinho. Gostou bem. Eu também gostei. Gostei não. Sabe o que ele lembra também? Aquele, aquela casquinha do, 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 aquele sorvetinho que a gente compra. Sabe aquele sorvetinho de infância, ó? É mesmo. Lembra muito aquele sorvetinho de infância, gente. É bem gostosinho. Eu gostei, de verdade. Tá enjoada, gente. É, eu gostei não. Tu deve estar grávida, viu? Deu mesmo. Só pegada, laqueada. Muito bem, laqueada. Então vamos ao próximo teste agora, né? Esse aqui foi o mais interessante quando eu vi. Porque ele parece um bacon, gente. Olha só. Tá vendo? Vamos ver se é bom, né? Eu acho que é bom. Tomara que tenha um gosto de bacon. Gostou. Pela verdura. Bem fininho, olha só. Parece uma palha. Deve ser irmão daquele outro que a gente comeu. Então vamos ver aqui. Esse daí deve ser... Mas fala para as pessoas que comem isso lá. Deve comprar muitos da P.O. Tem um cheirinho assim, sei lá. Deve ser caro. Ah, esse daí é esse. Relaxa, né? Dá umas mordidas de entre. Gente, parece papelão. Não tá nem comendo. Filho, eu tenho que experimentar. Esse é o desafio. Ai, querido. Então mesmo, que eu vou. Tá parecido a papelão, tá? Eu mais esse de gostoso. Então vamos? Todo mundo. Tem cheiro de peixe. Não vou conseguir comer. Vai comer sim, vai logo. Você já comeu coisa pior. Tem cheiro de peixe cru, mais. Tem que experimentar. Cadê o saco, mãe? Não dá, porque eu acho que vou engolhar. Esse aqui tá muito fedendo. A peixe cru. Dá o saco. Cadê o que eu te dei agora, mãe? Sabe? Não, não tá não. Não sei lá. Tem gosto cheiro de peixe cru. Tem que comer tudo, Márcio. Tipo, ó. Estou embarrando. Isso aqui é de peixe mesmo. É de peixe mesmo. Hum, mas tá com gosto de peixe no fundo. Não é muito não. Gente, isso aqui tem gosto de peixe. Peixe doce, né? É. É um peixe. É um doce de peixe doce. Alguma coisa assim. Tem um gostinho lá no fundo doce. Eu não vou cuspir mais não, né? Tem boa não. Parece sardinha, né? Tem um gosto de água de sardinha com açúcar. Eu não gostei. É peixe doce, não tem nada. Se fosse com sal, daria desvio. Eu não gostei. Também não gostei. É horrível isso. Nossa. Se fosse salgado seria bom, né? Porque peixe salgado é bom, né? Não é não? Mas eu consegui um colírio sem vomitar. Mãe não perde nada, gente. Mãe não perde nada. Agora então, nós vamos experimentar os nossos doces, né? Que eu cumpri lá na Daiso, que também é doce japonês. Então, eu tenho certeza que esse aqui vai ser melhor. Nós vamos começar com esse aqui, que é uma bala de pêssego. O saquinho é bem grande. Espero que seja melhor que esse que a gente comeu agora, né? Sim. Demora. Misericórdia. Se eu pudesse pegar uma tesoura, seria mais fácil, né? Nossa. Gente, eu gostei do cheiro. Hum, cheiro é muito forte. Não cheiro de pêssego mesmo. O cheiro fala muito, né? Nossa, que cheiro bom. Hum, delícia o cheiro. Já gostei. O cheiro é muito bom. E olha como eles vêm, tá vendo? Bem separadinho, olha só. Achei que vinha tudo aberto, mas enfim. Então, cada um pega um, porque aqui já que dá pra guardar, né, gente? Vou guardar pra comer depois, como soube isso. Vou olhar pra massa aqui, pra ver se ela não vai esconder algum gosto dela. Meu Deus, só compraram a Daiso. Gente, só vindo abusada, viu? Então, já vou abrir, olha só. É transparente, tá vendo? É uma baleia de goma mesmo. Deixa eu colocar aqui, né? Que é mais seguro no meu colo. Ah, gente! Eu gostei. Não é uma bala que eu voltaria a comprar, porque, tipo assim, ela é gostosa, mas... Achei que a gente tá acostumado com nossas balas, assim, normal, né? Mas eu gostei, tem um gosto muito forte de pêssego, parece que você tá comendo a fruta mesmo. Vale super a pena e é gostoso. Eu mesmo gostei. Gostei, amei. Comeria 10. Eu achei ótimo, porque a consistência dela é diferente. E também a gente ativa o sabor. Os doces do Brasil, que são bem doces, né? Realmente, muito açúcar no doce do Brasil. Inclusive, né, já vai um alerta aí pra essas fábricas. O que você vai achar, mãe? Que só dá comendo. Mas a gente só dá comendo calada, gente. Eu sei o que tá acontecendo. Eu achei ótimo também. Não dá pra pronuncia. Dá mais duas? Dá pra minha bala tudo que fala. Foi 9,9 mil e um desse. Por jovem, tá aqui. Foi caro mesmo, vai dar caro mesmo. Gente, vou botar aquele levo nas balas por isso. E agora nós vamos experimentar uma balinha que eu achei bem interessante. Lá na Daiso também eu comprei, né, gente? É uma balinha de soda. Soda é aquele refrigerante de soda mesmo, né? Eu achei bem interessante. A única bala de refrigerante que eu já chupei foi de Coca-Cola. E eu gostava quando era criança, né? Então vamos ver se essa bala é boa mesmo. O cheiro é de refrigerante mesmo, de soda. As balas é no mesmo segmento daquelas que eu mostrei pra vocês primeiro, tá vendo? Olha só. Então cada um pega a sua. Sem esconder no bolso, né? Por favor. Gente, tô de olho que massa os pés. Massa é como a mochera. Cada um filme é um. A gente convida, né, que levar pra casa a marmita. Toda pessoa não dá marmita. A gente tem filha, né? Nunca mais eu vou chamar esse pôr. Vamos experimentar doce porque... O cheirinho é meio bom, gente. Então vamos experimentar agora. Eu acho que é gostosa, com certeza vai ser. Sei lá, parece detergente. Tem um gosto de refrigerante, mas... Um pouco de detergente dentro. Não quero não. Um pouco de detergente da IP. Essa daqui eu não gostei não. Parece que tem um pouco de detergente dentro também. Gosto de detergente. Se vocês verem essa balinha lá, não comprem. Porque vocês vão gostar. Eu achei estranho. Não é bom. Então agora, né? Vamos pra mais aqui, esperada. Espero que ela seja muito boa, gente. Porque é sério. Quando eu vi essa bala, eu achei tão estranho. Eu falei, mano, essa bala eu tenho que levar. Ela é uma bala de tomate. Olha só. Bala de tomate. Eu nunca imaginei que alguém faria uma bala de tomate na minha vida. Não tem cheiro, tá? Essa daqui não tem cheiro como as outras. E é no mesmo segmento assim, embalagem. Tá vendo? Olha só. Com gosto de suco de tomate. Ela tem. Parece extrato de tomate. Molho de tomate não tá bem doce. Mas continua mastigando. Tinha que mastigar tudo. Tem gosto de extrato de tomate elefante, tá? Só pra vocês saberem. Não gostei não. Gente, se é mais barato vocês comprarem o molho de tomate e comem em casa. Porque essa balinha foi quase 9 reais, viu? Não compensa não. Não compensa, não gostei. Desculpa, Japão. Mas os doces de vocês não estão sendo tão gostosos quanto os do Brasil. E é muito caro, né? Muito caro. Já vou deixar aqui guardado pra fazer o macarrão mais tarde, né? Não precisar usar molho de tomate. Então agora nós vamos começar pra parte salgada de novo, né? Que foi comprado lá na Daiso, como eu falei pra vocês, tá? Esse aqui, ele é do Japão também, olha só. Tá vendo? Ele é um salgadinho de modelo assim, Nissin, sabe? Então vamos abrir agora, né gente? Pra ver se é melhor que o de tomate. Porque o de tomate deixa um gosto na nossa boca de extrato. A gente comeu o molho de tomate e agora eu comi o macarrão. Pronto. Fez a sopa na nossa boca. O cheiro é gostosinho, parece Nissin mesmo. Mais conhecido com o miojo, né gente? Quem gosta de comer miojo cru, gente? Como a Dani gosta, né Dani? Acho que vai gostar disso aqui. Parece miojo cru. Amor, é bastante. Vamos lá? Então pode comer. Ah, eu gostei. Tem um gostinho de cebola forte também, um gostinho de amendoim. E parece tipo um miojo que tá cru, mas tá queimado, sabe? É, um miojo queimado. Eu não comeria. Eu gostei. Eu gostei. Agora esse daqui eu também comprei lá na Daiso, né gente? Vou falar uma coisa pra vocês. Esse aqui não é japonês. Eu também não entendi porque tava vendendo lá, mas eu acabei comprando mesmo assim, né? Pra experimentar. Porque ele é um chip de banana salgada e eu nunca comi banana salgada na minha vida. Eu acho que... Não sei se é bom. Eu acho o quê? Banana salgada. Eu acho que vai ser bom. Eu acho que vai ser ruim também, gente. Eu acho que vai ser bom. Então, olha só. O nome dele é Rusty. Tá vendo? Então, eu acho que vocês vão encontrar ele bem fácil. Porque ele não é um doce do Japão, tá? E nem um salgado do Japão. Olha só. O formato dele é de banana mesmo, tá vendo? Tirinhas de banana tipo batata frita, né? Mas no caso aqui é banana. O cheiro é de banana. Eu acredito que são tirinhas de banana mesmo. Desidratada. Aparece banana desidratada. Se fosse doce ele é melhor, no caso. É, então. Mas no caso é salgada, né? Eu também achei que se fosse doce seria melhor. Eu não sei. É rodinho de banana meu. E eu tava vendo até a sementinha. Eu não sei. Tem salgada na salgada. Então, vamos ver se é bom, né, gente? Estou experimentando. Não tem gosto. Nossa, nem gosto de sal não tem. Gente, não tem nem gosto de sal. Tem gosto de banana verde cozida com sal. Não gostei. Não dá ver ruim, não. Mas você compraria? Não compraria, porque não tem gosto de sal. Gente, não tem nem gosto de sal. Eu não gostei. Dá pra saber que é de banana, mas ao mesmo tempo fica um gosto estranho. Dá pra identificar, né? Esse gosto. Parece um gosto de banana verde. Então, eu acho que também que é isso. Mas, enfim, não gostei. Olha só. Zero. E agora, mais um também, que é dessa mesma marca ali que a gente acabou de comer, que é da Roste To Go. Olha só. O nome dele é tapioquita. Cebola e salsa. Não tem glúten, tá bom? Já gostei. Vamos ver se esse negócio é bom mesmo, né, gente? Eu acho que não é bom. Tem um cheiro de cebola bem forte com salsa. Pode tapioquinha mesmo, né? Olha só. Faz um beiju. Pela cara. Vamos experimentar? Então, vamos lá? Parece que eu tô comendo aquele prato de isopor, sabe? Com salsa. Com salsa e cebola. Eu não gostei. Quando sai o gostinho da cebola e da salsa, fica sem gosto, né? Fica um gosto estranho. Não tem graça de nada. A gente come logo banana. É bom só pegar e chupar sal. O que tem que fazer banana com a tapioquita? Chupar o sal, mas... Mas é pior. Mas é pior. Isso aqui é um chip de pipoca, de queijo e nacho. Eu acho que é bom. Parece uma coisa meio mexicana, né? Vamos ver se é gostoso. Não tem gluten também isso daqui. Parece um Doritos. Olha só. Eu dei o Doritos, tá, gente? Só pra deixar claro aqui. Mas vamos ver se o negócio é bom. O cheirinho é gostoso. Por isso que eu gostei, porque eu amo Doritos. Tem o bem temperado aqui, né? Cheirou os temperos. Eu peguei o sem tempero, gente. Tem cheiro de salgadinho, né? O da Márcia tá bem vermelhinho, tá bem temperado dela. Eu amo salgadinho. Volta aí, que eu amo o Doritos. Eu quero temperado. Eu sou exigente. Então vamos lá. Que empolgação. Me empolguei até que azeca a saliva. Então vamos lá, gente, experimentar, né? Desinche a vida. Desinche a vida. Nada que eu compraria. Parece prata de isopor com queijo e nacho. Eu não gostei, gente. De verdade, não comprem. Eu acho que vocês não vão gostar também. Eu odiei. Pelo preço, gente, é uma coisa que não tem... Eu paguei 4 reais nesse daí, tá? Nesse na da Peuquita e no outro eu paguei 4 reais aquele de banana. Então, gente, terminamos de experimentar todos os doces e os salgados, né? E os que ganharam foram esse aqui, o de pêssego, que ele é muito gostoso, né? E esse salgadinho aqui, né? Que foi bem pouco. Que pena que foi pouco. Ele foi o melhor salgadinho que teve. E foi esse que a gente decidiu os melhores, né, gente? É, com certeza. Vale muito a pena se tivesse um saco desse bem grande. Eu queria ter um saco enorme desse salgadinho. Ele é muito bom. Melhor do que o que a gente tá arrumado aqui, né? Já a bala de pêssego, ela é boa. Mas também não é uma novidade. Nossa, né, que deliciona. Não é. Mas eu gostei. Já sobrou bastante. A gente salvou, né? A gente salvou depois aqui. É verdade. Foi o que tirou o gosto ruim da boca da gente. O vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado, né? Então, desde já, já deixa aquele like aí pra ajudar na divulgação do canal. Isso aí, gente. Vai ser muito legal, creio. Qual foi a graça? Eu não entendi, porque você tá tão sério, eu vou falar. Tu não é assim, filha. Essa não é massa que eu conheço. Então é isso, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado, né? Grande beijo a todo mundo. Deixa o like, gente. Deixa o like nos canais. Isso aí. Então, agora é pra valer, tá? Tchau, grande beijos. Tchau. Tchau, amigos amigos. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, meninas. Tchau, tchau.